Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a esse vídeo de decoração de bolo aqui no Mundo Doce da Mari. Hoje eu trago pra vocês um bolo no tema koala. Ficou tão bonitinho, tão fofinho, eu acho que você vai gostar. Então já se inscreve aqui no canal, já vai deixando seu like e você que já é inscrito não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá bom? Beleza, gente, eu tenho aí um bolo de 15 cm de diâmetro por 10 cm de altura, massa de chocolate a montagra da Mari, recheio de doce de leite e brigadeiro de morango. Eu fiz uma blindagem no meu bolo, a blindagem já expliquei várias vezes pra vocês aqui e vou explicar também num vídeo, em outros vídeos, vou estar sempre explicando, mas hoje eu não vou falar muito da blindagem não. Então é o seguinte, depois que eu fiz a blindagem, eu fiz a minha pré-camada e agora eu estou depositando chantilly. Eu coloquei três fiadinhas de chantilly verde e vou depositar o restante azul. A gente tem que lembrar sempre que essa fiadinha, essas fiadinhas que a gente coloca na base, elas sempre descem um pouco. Então se eu quero ela um pouquinho mais larguinha, eu coloco três pra ficar com dois, sabe? Mais ou menos isso. Se eu quiser botar ela na base, se quiser que ela apareça, eu vou fazer sempre assim. Eu vou colocar três pra no final dar o resultado de dois, porque ela sempre desce. Vocês vão ver aí que elas vão ficar mais baixinhas do que realmente tá. Olha aí como já tá um pouco mais fina do que quando eu coloquei e só depositei o chantilly. Então, muito simples. Depositei todo o chantilly nas coisas que eu queria, que foi o azul e o verde. Depois eu alisei a parte de cima, porque quando eu alisei em cima, as esquinas vão pro lateral. Depois eu venho, aliso a lateral, as esquinas sobem novamente e aí eu vou tirando com a espátula, tá bom? Então, vocês viram, ó, eu alisei de novo em cima, então eu tenho que voltar e alisar de novo na lateral pra as esquinas poderem subir e a gente fazê-las com mais facilidade. Porque se elas estiverem lá embaixo, não vai ficar certinho. Aquela dica que eu não abro mão, que é um paninho numa mão, né? É um paninho úmido pra gente ir limpando a espátula, pra não passar a espátula suja no bolo. E aí, vou fazer toda a lateral do meu bolo, toda a quina, tudo direitinho. E se você quer adquirir uma máquina de cartão e ainda não sabe qual, aqui embaixo no box de informações tem um link pra você comprar a sua máquina com R$50,00 de desconto. Você vai pagar menos de R$70,00 na sua máquina e esse valor é um valor que você paga uma vez só, depois não tem mensalidade. Pronto, pessoal, depois que eu alisei meu bolo, fiz as esquinas e tudo mais, eu peguei um chantilly que sobrou verde e coloquei bastante corante verde pra gente poder escurecer ele um pouquinho mais. Peguei um saco de confeitar, cortei só a pontinha e tô fazendo como se fossem os galhinhos das flores. Então eu fiz rodeando todo o bolo, uma maior, uma menor, uma maior, uma menor. Poderia fazer até de vários tamanhos diferentes, mas eu preferi manter esse padrão, uma maior e uma menor. Agora eu peguei o bico 1M e vou fazer rosetas aí no final desses cabinhos, desses galhinhos. Poderia ser feito com um bico menor, mas eu quis fazer com um bico maior. Então eu segui o seguinte padrão, que também não é obrigatório. Nos galhinhos maiores eu coloquei rosetas rosa e nos galhinhos menores, rosetas amarelas. Se você quiser, você pode fazer ao contrário, pode mesclar, pode acrescentar mais cores, pode fazer um bico menor. Tá? Fica a seu critério, usa a sua criatividade. Eu quis fazer assim porque já vi alguns modelos de bolo feito parecido com esse e eu quis reproduzir, tá bom? Mas aí fica a seu critério, você pode fazer do jeito que você achar melhor. Esse rosa e esse amarelo, eles estão bem vivos, né? Trouxe um pouco de cor assim pro bolo. Eu gostei bastante desses tons. Esse rosa eu botei um pouquinho de vermelho e morango pra chegar nesse tom de rosa. E o amarelo, o amarelo comum mesmo, pode ser também o amarelo damasco, se você quiser. Agora eu tenho o bico 233, que é um bico chuveirinho. E eu vou fazendo graminha no rodapé do meu bolo. Fica bem bonitinho, dá um acabamento, não é obrigatório, tá? Mas eu gosto de fazer as graminhas, fica bonitinho, dá acabamento. Eu gosto bastante. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Já ir deixando o seu like, compartilhando esse vídeo com os seus amigos, tá bom? E se vocês repararem também, o verde da graminha é um verde um pouquinho mais escuro com o verde que a gente fez lá na base. Com o que sobrou do chantilly rosa e amarelo, eu fui fazendo algumas pitangas pra representar algumas florzinhas no rodapé. E depois coloquei também algumas pérolazinhas ao redor. Agora eu coloquei o topper. Esse topper eu já ensinei aqui no canal como fazer no aplicativo Pixel Lab, tá? Tem vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer o topper. Tem dois vídeos. Se você quer fazer o seu topper e imprimir em casa, tem um vídeo aqui no canal. Tem dois vídeos onde eu ensino a fazer ele pelo celular, tá bom? Agora eu tô borrifando glitter. Esse glitter é pra decoração de bolo. Borrifei só um pouquinho, só pra dar um charme em todo o bolo. Esse é o resultado final do nosso bolo de hoje. Eu gostei bastante. Achei que ficou muito bonitinho. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, arroba mundodossitamare. E se não participa do grupo e da página do FaceGente, na página rolam dois vídeos por dias. Corre lá e participa. Um beijão pra todos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!